Tem novidades para os internautas do Diário Digital e do portal MS Record. A partir de hoje, os sites darão lugar a um único, com formato inovador e características mais dinâmicas. O endereço msrecord.com.br, que nós tanto falamos aqui, não está mais no ar. Agora tudo faz parte do diariodigital.com.br. Uma união de forças que vai beneficiar você, telespectador e internauta. Olha só. A notícia que hoje tem novidade na rede, encerra a edição de número 1425 do Diário Digital. Depois de três anos no ar, o DD se une ao portal de notícias do MS Record e ganha um novo formato. Quem acessa a MS Record e o Diário Digital vai cair em diariodigital.com.br. Vai ser um novo site mais dinâmico com a linha editorial do Diário Digital, que são fotos grandes, interessantes, pautas diferenciadas. Um olhar diferente no jornalismo somatogrossense, que é a característica do Diário Digital. Quem tem um celular ou até mesmo um tablet vai poder conferir as notícias e imagens do DD na tela do dispositivo móvel. O novo Diário Digital é um dos portais de notícias mais modernos do Centro-Oeste. A ideia é poder trazer uma página muito mais rápida, uma página muito mais intuitiva, que a pessoa não tenha dificuldades em achar o conteúdo que ela quer e no final poder participar. Poder mandar sua sugestão, poder compartilhar, poder comentar sobre o que está sendo visto, entre outras coisas. Dinamismo e interatividade. Duas palavras que marcam esta nova fase do Diário Digital, em que você, internauta, pode participar. O internauta vai poder enviar vídeo, vai poder enviar foto, vai poder enviar relato do que está acontecendo no seu bairro, na sua região, que possa vir a notícia e contribuir também para que nós possamos relatar essa história, mostrar os diferentes lados da notícia. Muito legal, né? Então acesse diariodigital.com.br que tem muita novidade para você.